Como resumir isso que a gente está passando, essa grande turbulência? De início a gente não sabia a dimensão que era a pandemia e eu acho que até hoje a gente não consegue ver o fim. A dimensão da luta é importantíssima. A gente compreender que o problema é nosso, não é do outro. E que a luta é nossa, não é do outro.